Eu não consigo viver sem ti Fica-me comigo, quero-te ao pé de mim Quero ser só, para ter quem ser Quero ser pai, dos filhos virás-lhe E a barra tem que morrer Chumo-te por ti, minha querida Chumo-te por ti, minha querida Mais que aquilo Com oito amor que eu me dei Tu mereces sempre mais por nós Vários que eu pedi Tu mereces sempre mais As flores que eu pedi Tu mereces sempre mais Tu mereces sempre mais Eu não consigo viver sem ti Fica-me comigo, quero-te ao pé de mim Quero ser só, para ter quem ser Quero ser pai, dos filhos virás-lhe E a barra tem que morrer Quero ser sobem Sintra o mar Sintra o mar Sintra o mar O meu coração é A chumra só o rio Pra ver que não é Porque eu não Porque eu não Porque eu te dei, tu mereces sempre mais Muitos beijos que eu te dei, tu mereces sempre mais Muitas formas que eu te dei, tu mereces sempre mais Não mereces sempre mais Eu não vou te ser, vim sem ti Vim cá comigo, quero-te, eu quero-me Quero ser só, eu tenho que ser Quero ser o palo dos filhos que irás de mim E amar-te a pebre, eu quero-te ser Quero ser o palo dos filhos que irás de mim Em todos os outros vamos cantar Eu não vou vestir, vim-te sem ti Fica comigo, quero vir alguém de mim Quero ser só, para te vencer Quero se dar, dos filhos me achar E amar também morrer Eu não vou vestir, vim-te sem ti Fica comigo, quero vir alguém de mim Quero ser só, para te vencer Quero se dar, dos filhos me achar E amar também morrer